Tem dois, processo 48.521.19.2014.16. Revogação parcial da homologação e da adjudicação do leilão número 6 de 2014, denominado leilão A-5 de 2014, especificamente da Centro-Norte Energia, titular do empreendimento da UTS CNE, com potência instalada de 105 MW, da Commodore Energetica SA e da Presente de Deus Energetica SA, titular do empreendimento PCH Presente de Deus. Diretor relator, doutor Andréa Pepitone. Na terceira reunião pública extraordinária, que realizamos em 6 de fevereiro de 2015, essa diretoria colegiada, por considerar a recomendação da Comissão Especial de Licitação, unanimemente homologou parcialmente e adjudicou o objeto do leilão número 6, que foi o leilão A-5 de 2014, para início de suprimento, em 1º de janeiro de 2019, a Centro-Norte Energia, a CNE, titulada do empreendimento UTS CNE, com potência instalada de 105 MW, dentre outras. E a decisão foi consubstanciada no aviso de homologação e adjudicação, publicado em 9 de fevereiro de 2015. Na sequência, já em 2 de junho de 2015, por ocasião da 19ª reunião pública ordinária, o colegiado também, por recomendação da Comissão Especial de Licitação, por unanimidade homologou e adjudicou o objeto do leilão número 6, para início de suprimento, em 1º de janeiro de 2019, a Comodoro Energética S.A., titulada do empreendimento PCH Comodoro, com potência instalada de 10,3 MB, e também a Presente de Deus Energética, titulada do empreendimento PCH Presente de Deus, com potência a instalar de 13,4 MB. E a decisão foi consubstanciada desses empreendimentos, no aviso de homologação e adjudicação, publicado em 8 de junho de 2015. E aí, senhores diretores, após sucessivos pedidos de prorrogação do prazo para apresentar a garantia de fiel cumprimento, todos concedidos pela CEL e descumpridos pela Centro-Norte Energia, esta diretoria, por meio do despacho nº 1415, de 31 de maio de 2016, negou provimento ao requerimento administrativo apresentado pela CNE para manter a decisão de não aceitar a minuta de apólice de seguro garantia apresentada pela requerente e determinar a execução da correspondente garantia de participação aportada. Inconformada com a decisão, a CNE interpôs pedido de reconsideração, ao qual essa diretoria colegiada também unanimemente negou provimento nos termos do despacho nº 18,98, de 19 de julho de 2016. Em atendimento ao despacho nº 1415, de 2016, a Câmara de Comercialização de Energia, na condição de gestora das garantias dos leilões, conforme a orientação da Comissão Especial de Licitação, executou a garantia, revertendo-a em favor da Conta de Energia de Reserva, CONER. E registra-se que, mesmo após essas decisões e a execução da garantia de participação, a CNE apresentou um novo pedido de prazo para apresentar as garantias de fiel cumprimento. Ocorre que, conquanto novamente a CEL tenha concedido o prazo até 4 de agosto de 2016, a CNE, mais uma vez, permaneceu inerte e não apresentou as garantias. Quanto a PCH Comodoro e a PCH Presente de Deus, verifica-se que ambas as usinas foram inscritas no leilão nº 6, de 2014, como empreendimentos com o TORGA. Dessa maneira, as respectivas garantias de fiel cumprimento encontravam-se na ANEL e, nos termos do item 13.1 do edital, deveriam ser adequadas ou substituídas pelas licitantes para vincularem-se ao objeto e às condições do leilão, inclusive nos respectivos valores. E também, após sucessivos pedidos de prorrogação de prazo, para apresentar a garantia de fiel cumprimento, todos concedidos pela Comissão Especial de Licitação e descumpridos, tanto pela Comodoro quanto pela Presente de Deus, mediante o ofício de 6 de junho de 16, de nº 77, a CEL notificou os licitantes quanto à pendência e fixou o 17 de junho de 2016 como prazo final para regularização sob pena de execução das garantias de participação aportadas. E por considerar que ambas as licitantes não aportaram as garantias no prazo fixado, a CEL, mediante os ofícios 98 e 99, ambos de 4 de julho, com fundamento no item 8.3 do edital, determinou a CCE que executasse as garantias de participação das licitantes, o que foi realizado mediante reversão dos recursos à CONER. E por intermédio das notas técnicas 26 de 2016, de 15 de agosto e 28 de 2016, de 17 de agosto, a Comissão Especial de Licitação analisou o processo e submeteu à diretoria colegiada recomendação de revogar parcialmente a homologação e justificação do leilão nº 6, especificamente no que se refere às licitantes Centro-Norte e Energia, Comodoro Energética e Presente de Deus Energética, bem como que seja determinada a abertura de processo administrativo para aplicar às licitantes as penabilidades previstas no item 16.1 do edital ao relatório. A Procuradoria opina pela revogação parcial da homologação e adjudicação do leilão nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões. Bom, nos termos do item 13.1 do edital de leilão nº 6, de 2014, as vendedoras que negociarem energia no leilão deveriam recolher a garantia de fiel cumprimento junto ao agente custodiante, no prazo de até 30 dias corridos após a publicação do aviso de adjudicação e homologação. Registra-se que, conselhante o edital, o item 13.3, o aporte de garantia de fiel cumprimento é condição indispensável para emitir a outorga e para implantar e explorar o empreendimento dos vencedores e para, subsequentemente, assinar o contrato de comercialização de energia no ambiente regulado da corrente do leilão. Destaque-se ainda que o item 16.3 do edital estabelece que, e aqui eu vou ler o dispositivo, em especial a de aporte de garantias nos prazos estabelecidos, sujeitando a penalidade tipificada nessa sessão sem prejuízo de demais penalidades previstas em lei. Nota-se que, como relatado pela Comissão Especial de Licitação, na nota técnica 26, em que pesem as sucessivas dilações de prazo, a CNE, passado mais de um ano e seis meses, 561 dias para ser preciso, da homologação e da adjudicação, ainda não aportou a respectiva garantia de fiel cumprimento. Mesmo após a execução da garantia de participação e a concessão de prazo adicional até 4 de agosto, a licitante permaneceu inerte. E, dessa maneira, então, a CEL recomendou, nos termos do item 16.3 do edital, revogar a adjudicação referente ao TSNE, bem como instaurar processo administrativo tendente a aplicar à adjudicatária a suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitação promovida pela NEO por um ano. Essa relatoria entende que tem razão a CEL, haja vista que o comportamento da adjudicatária, que após um ano e seis meses da homologação e adjudicação, ainda não aportou a respectiva garantia de fiel cumprimento, caracteriza descumprimento à obrigação assumida e configura a recusa em obter a autorização e assinar o CCAE, razão pela qual deve-se revogar a homologação e a adjudicação referente ao TSNE. Aponta-se que, como relatado pela Comissão Especial de Licitação na nota técnica 28, em que pese também as sucessivas deslações de prazo, as garantias de fiel cumprimento também não foram adequadas ou substituídas pela comodora energética e pela presente de Deus energética. As licitantes permaneceram inertes mesmo após prévia notificação e fixação de prazo final para regularização, bem como após a execução das respectivas garantias. Então, dessa maneira, a CEL recomendou, nos termos do item 16.3 do edital, revogar a adjudicação referente ao PCH com modora e PCH presente de Deus, bem como instaurar processo administrativo tendente a aplicar às adjudicatárias a suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela NEO por um ano. Julga-se que a CEL igualmente tem razão, pois o comportamento das adjudicatárias, que após um ano e dois meses da homologação e da adjudicação, permanece inércio e não aporta as respectivas garantias de fiel cumprimento. Caracteriza descumprimento à obrigação assumida e configura recuso em assinar o CCAR, razão pela qual deve-se, também com fundamento nos itens 8.13, combinado com 8.15 do edital de lilão nº 6, revogar a homologação e adjudicação referente a ambas as PCHs. Reputa-se ainda, diante do lapso transcorrido, desde a homologação e adjudicação das usinas, como adequada e oportuna abertura de processo administrativo tendente a aplicar às licitantes as penalidades previstas na sessão 16 do edital de leilão nº 6, 2014. Por fim, registra-se que, como apontado pela Comissão Especial de Ilustração nas notas técnicas 26 e 28, ambas de 2016, no caso do leilão nº 6, todas as licitantes foram classificadas, razão pela qual não há outros proponentes a serem convidadas para a homologação e adjudicação. Com apoio nesta fundamentação e no dispositivo do processo nº 48500-0021-19-2014-16, voto por revogar a homologação e adjudicação da Centro-Norte Energia, titulado empreendimento TSNE, da Comodora Energética, titulado empreendimento PCH Comodoro, e da Presente de Deus Energética, titulado empreendimento PCH Presente de Deus. e determinar a abertura de processo administrativo tendente a aplicar a Centro-Norte a Comodora Energética Presente de Deus as penalidades previstas na sessão 16 do edital de leilão nº 6, de 2014, é o voto. Em discussão, quem que é o responsável por atender a esse item B aqui? Quem que abre o processo para aplicar o leilão? É a CEL? Não, é a CIG. É a CIG. Bem, eu acho que na dúvida é melhor dizer quem é. Essa que é a minha sugestão. Endereçar aqui quem que seria responsável por isso. Eu penso que seria a SCG. Eu penso que seja a SCG também. Porque não é uma punição nos termos da 6.3, é da gestão do contrato. É a gestão do contrato da SCG. Talvez então fosse o caso de explicitar aqui, porque senão fica essa dúvida e talvez ninguém tome a iniciativa. Ok, a gente já viu o seu termo na SCG a abertura. Ok, então em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. O SCG não está aqui, né, Romário? Então, fica fácil. Então, proclamo que a diretoria decidiu por revogar a homologação e adjudicação da Centro Norte Energia SA, CNE, titular do empreendimento TE CNE, com potência instalada de 105 MW da Comodoro Energética SA, titular do empreendimento PCH Comodoro, com potência instalada de 10,3 MW e da Presente de Deus Energética SA, titular do empreendimento PCH Presente de Deus, com potência instalada de 13,4 MW no leilão 6-2014 Anel. E também, por determinar a SCG, abertura de processo administrativo, tendente à aplicação a Centro Norte Energética SA, CNE e Comodoro Energética SA, a Presente de Deus Energética SA, as penalidades previstas na sessão 16 do edital, que diz respeito das penalidades do edital do leilão 6-2014 Anel. Próximo item.